E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Olha aquele rima de verdade, é com manteiga, só que cê não tem a qualidade. Pega para de meter o louco Johnny, olha aqui cê tá sozinho, um no meio de campo, outro na cesta de basquete, carai tá tudo tortinho. Cê falou até de manteiga, quem atrasou a batalha foi polícia, quando eu mando a punch em você ela desce amargo e a plateia acha uma delícia. Isso aqui causa uma revolta, infelizmente só tem uma volta, só que esses dois eu agredi, só tem uma volta, com uma cajadada eu mato dois coelho, com uma rima eu mato dois MC. Ah não deixava não. Ah, você não vai matar não, você vai falar que você come manteiga, falou que é cão de rua, só que hoje você não vai nem comer ração. Ele é cão de rua, é daqueles que na rua, ele paga até de virar lata, mas dentro de casa se deixar ele deitar, rola e se moscar ainda dá pata. 3, 2, 1, viva! A criança ensinou pro Johnny a ser sujeito homem, tá de sacanagem, isso aí é vacilação, falou do meu filho igual você, e igual a você, depois ele ficou com o cu na mão. Eu ganhei a BDA há 5 anos, o bigão também, eu ganhei a FMS e o bigão também, deixei ele ganhar o nacional pra ele ser um artista plástico, porque se eu ganhar será música no Fantasma. Ele ganhou a BDA e você ganhou também, mas só o segundo lugar que vive de também, você é o melhor do Brasil, tá tudo bem, você tampa com o Sid né, você é o melhor do Brasil de quem? E mais em 3, 2, 1, e mais no Brasil, dessa classe toda, da classe que te achava o melhor e viu que tu era meia boca, que que é fazer seu prado, cê não é nada demais, na metade do ano passado acabou seu gás. Você tá de canela, não acabou o gás até porque ele nem é Coca-Cola, meu mano, você tá panguando, ele só rima o ciclo, você quer gastar no ganho nacional de 5 anos? É, você não ganhou o nacional e eu também, então a cara de São Paulo aqui não é ninguém, eu devo conseguir ser com o Johnny, rima burra, então o Johnny convida o Prado pra tomar uma surra. Tudo bem, parceiro, só não deu pra entender, essa rima fraca eu não vou nem debater, falou que o Prado tá ruim, que gosta de perder, quando o pássaro cantar as grades vão se derreter. Você não tá nas grades, tá na roda cultural, aonde a polícia é o nosso problema, aonde a selva é de concreto e as grades são o sistema. Você falou que era só rima, que era ficção, eu provo que cê tá certa agora na improvisação, porque eu faço de freestyle, a rima eu componho, pra cê ter essa rainha, parceiro, só no seu sonho. Sem medo, só no sonho mesmo, porque comigo tu acaba com os pesadelos. Pega a visão, sou de verdade, eu pego o meu sonho e transformo em realidade. Não, sinceramente, porque cê é mó feião, eu não pego o homem feio, corto suas asas, olha pra sua cara, parece que não tem espelho em casa. Obrigado amigo, não tem caô, já dizia Gabriel pensador, eu sou feio, mas eu faço bonito, e quando pegar nina, a menina deu um grito. A menina deu um grito, ele falou pra Maria, olhando pra sua cara, só se fôde de agonia. Tá vendo gente, esse é o improviso, você dá o bola pra feio e ele acha que é bonito. Ai, tu tá ligado, eu mando improvisado, não precisa se preocupar com o bonito, mas se preocupa com o cara engraçado. Ai, eu sou feio pra caralho, mas eu tenho desenrolo, beleza, desnecessário. Não importa se é bonito, é engraçado e se é zé, então cê tá fudido, nenhum dos dois você é. Seus otários, peraí. Sinceramente, acabou a piadinha, não tem beleza nem rima, acabei com a sua gracinha. Todo mundo tá vendo eu explicando, se eu não tivesse desenrolado, eu ia desenrolar contigo rimando. Contigo rimando, eu matuto, eu desejo, e sabe o que é que rima com o desejo? A palavra, beijo! Espartanos! Espartanos! Não posso perder, tô pra ganhar, me sei dar tédio, teu nível é médio. Não posso perder, você sim, eu não tenho esse privilégio. Porque eu vim pra matar, te buscar, minha rima sustenta. Me alimento de MC, só que é carne podre hoje aqui e não me alimenta. Aí negão, eu também tava no sorteio, e hoje é o lugar que eu queria estar. Muitas vezes sorteado, sei que eu já fiz feio, só que hoje em dia eu não vim só pra ostentar. Por esse motivo hoje você tomar no meio, porque mano Brenos que veio pra te parar. Sem maldade eu demorei muito pra tá aqui, não é tua carcaça que vai me tirar. Eu tô na calma, realmente eu não trouxe a carcaça, hoje no meu verso, só trouxe minha alma. Mas tá com prazo, que te alimentar, é por isso agora que minha rima é perplexa. É, porque o seu ego é gordo, e sua alma é anorexa. Não, não, eu faço o verso, soldado. Sem maldade, nego, nessa você fica de lado. Antes a conta era magra, referência do MC. Deixa eu me acontar com a cor da pilha e dente prado. Ih, eu dou uma açúcar nesse MC. Cê não é o sem alma, quer impactar, você é o sem alma. O Brenos tem várias almas, empresta uma pra você, pra depois o teu gosto ver o mesmo tirar. Não tira, não tira, não tira, não tira. E por isso é que eu faço improvisação. O prado é a cara de São Paulo, hoje a cara do Breno vai parar aqui no chão. Faço isso de compromisso, não é meu vício. Eu tô no começo, não é precipício, eu fiz isso de início. Cê fez isso de início, do início até final. E os meios justificam os fins. Por isso que no início eu causo o seu fim. Pra ver se você realmente é bom e afinal. Cê faz aqui uma boa, mas cê não ganha de mim. Sua bala é da Fini, a minha é a da Mini. Então quando eu rimai, te esparo. Espero que essa sua postura você retire. Então chama o Mickey, porque eu faço no beat. Eu não sou o Adam Sender, também não é um mouse. Mas tô te ganhando com um pique. Isso é o posto, Adam Sender faz piada. Só que o Brenos hoje é piada de mau gosto. Não é piada de mau gosto, nego. Sem maldade, essa daí foi da hora, mas eu não entendi. Você quer ter um mouse, mas pra onde aponta a seta que você não enxerga mesmo em si. Por isso que tudo, mano, eu vim transformar em rima. Vou reciclar essa sua quima, não foi do round passado. Porque tem um mouse, se você pagar de rato, você que vai ser clicado. E você errou o drop dele, então. Calma que eu rimo, nego, agora se assemelhe. Você não entendeu que eu causei sua morte. Decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes. Mas tranquilo. Brenos te assassina. Faz a rima que é foda, nego, essa é a minha sina. Sem maldade, você é um MC de entente. Com um chapéuzinho do Kiki vai chorar para a parede. Mas quem te diz, eu faço o que eu quiser com o beat. Quem te disse, que você não é favela. Eu domino o beat e queimo, mano. Parece uma vela. Parece uma vela. Calma, seu imoral. Você não é favela. Demorou, mano, brau. Calma que eu vou. Calma que eu vou. Sem maldade, nego. Eu não tô entendendo nada. Você só tentando fazer o flow de pego, mas é improvisada. Eu tô tentando o flow, conseguindo quando o beat bate fácil, mano. Eu tô coringa, eu mato o rino. Então cala a boca. Se eu cala a boca. Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de touca. Eu não tô de touca. Que touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo. Só burrice, me estressa. Caramba, meu. Rima de gancho pra ver... Rima de gancho pra ver que esse babaca eu destrancho. Rima de... Ah, rima de gancho. Agora que você apanha, porque eu vou matar o frango. Ele fala que é do cabelo, mas você vai apanhar. Vai ter o Ronald McDonald, desigual o BK. É, mas você toma um tombo. É o Ronald McDonald te enchendo de combo. Rima de gancho. 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 Não entendeu, vacilão. Só não vai tomar mais combo porque você tem um quarteirão. Obrigado de coração a todos vocês. Pelo apoio, pelo carinho e deixe nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ative o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.